Salve pessoal, bom dia, tudo bom com vocês então? A maré virou essa semana, passeio que tá no maré seca, tanto muro alto, pontal do clube, porto de galinha, pontal de maraca, qualquer tipo de piscina que você deseja ir, passeio de jangada, mergulho com cilindro, mergulho livre, que é o snow, que é uma nadadeira, é tudo de manhã, no caso até meio de meia, é o ideal, hoje nós estamos aqui em muro alto, aí eu já fiz altos vídeos lá na bancada, filme a areia, filme as piscinas, fura que tá, a maré seca, a maré cheia, aí eu tô indo lá pro pontal do clube, que fica naquela ponta aqui, quando eu tiver lá outra ponta, no meio assim, que no caso eu tô chegando o pontal do clube é aqui, é uma curva, vocês podem ver, é, quando eu tiver no meio da curva aqui, dá mais ou menos, daqui até o pontal do clube, dois quilômetros e meio de orla, aí quando eu tiver no meio dela, eu volto com o vídeo, vou dar pausa aqui e valeu, já já eu volto. Então pessoal, tamo de volta, né, lembra que eu falei que quando eu tivesse na curva, iria voltar com o vídeo, então o pontal do clube é ali, tô mais ou menos a 500 metros do pontal do clube, a maré tá sequinha, nós veio lá daquela ponta, deu mais ou menos 25 minutos de caminhada, vou com vocês andando até lá na frente. O dia hoje tá sensacional, a maré é super seca, fica comigo, não sai do vídeo não que eu vou te mostrar as piscinas naturais, o que é que tem lá, o que é que não tem. Pessoal na caminhada. O pontal do clube é ali onde tá aquela sombrinha vermelha, aí eu vou dar pausa aqui, quando eu estiver lá eu volto pra o vídeo não ficar tão longo e nem tão cansativo. Valeu, já já eu volto. Então, tamo de volta, acabei de chegar aqui, no pontal do clube, vou virar a câmera pra vocês dar uma olhada como é que tá a maré bem sequinha. Nós veio lá daquela ponta de muro alto, até aqui no pontal. Então, vamos lá. Aqui tem de tudo, tem drink, tem coxinha, tem padinha, tem rede, tem cortina, tem restaurante, tem água de coco, aluguel de máscara, foto subaquática, alimentar os peixinhos, passeio de caiaque, stand-up. É só você vindo para conhecer, tirar suas futuras dúvidas, né? Tá movimentada a gente demais hoje. Aí então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, sugestão de vídeo, indicação de passeio, qual a melhor época para vir, vou tá respondendo isso aí brevemente, sempre acompanho. Vou deixar vocês aí com a vista da praia e vou ficar por aqui, pra não ficar tão longo. Tchau. 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 Valeu, pessoal.